Se você vai começar a estudar para a prova da ESA, ou já está estudando, ou para qualquer outra prova militar, eu tenho o conselho que vai fazer você ser aprovado. Sem muita teoria, sem muito blá blá blá, sem muita teoria da conspiração ou de métodos incríveis e infalíveis. Muita gente me pergunta, como eu começo a estudar? O que eu estudo? Qual o melhor material? Qual o melhor material? Quantas horas eu devo estudar? Eu trabalho? E aí, como é que eu faço? E a primeira coisa que eu tenho para falar para você, e a mais importante é, para você começar a estudar, primeiro de tudo você deve olhar para si. Como assim, sargento, olhar para si? O que eu mais vejo são pessoas que começam a estudar, mas que ainda tem o pensamento de uma pessoa fracassada. a mentalidade de um perdedor. Ué, como assim, sargento? Se eu estou decidindo estudar, quer dizer que eu quero melhorar? Quer dizer que eu sou um vencedor? Às vezes não. Às vezes a gente quer fazer alguma coisa, mas a gente ainda não tem força o suficiente para isso. E é essa dica que eu venho aqui para te dar hoje. Procure olhar para si, para ver os seus defeitos, enxergue os seus defeitos, enxergue as suas limitações. E comece a ter uma mentalidade vencedora, uma mentalidade positiva. Para de ficar se jogando para baixo, achar que você é menor do que alguém, achar que você não vai conseguir, achar que tudo é muito difícil. Porque isso não vai te atrapalhar. Vai fazer você reprovar. É isso. Simples assim. Ninguém com uma mentalidade perdedora é aprovado na prova da ESA. Ninguém. Então, em algum momento, você vai ter que dar esse start na sua vida. Então, a primeira coisa que você deve fazer ao começar a estudar para a prova da ESA ou qualquer outra prova militar é mude a sua mentalidade. Transforme-se numa pessoa de mentalidade vencedora. Porque o vencedor não é só aquele que tem tudo. Não. Às vezes é o que ainda vai ter tudo. E você pode ter tudo. Contanto que você olhe para si, faça uma auto-reflexão, que comece a ter hábitos e uma mentalidade de uma pessoa vencedora. Fora isso, não adianta você estudar 10 horas por dia, fazer 95 ciclos de estudo, estudar com o melhor material, ter o melhor curso. Não vai adiantar. É isso.